Olá, hoje nós vamos falar de um assunto de pai e filha a partir de uma proposição, de uma pergunta de uma leitora, que é a seguinte, mora no Rio de Janeiro e tem uma filha de 11 anos. O pai dela é servidor público e morava no Rio de Janeiro, mas pediu transferência para Fortaleza há alguns anos e, desde então, eles só se veem pessoalmente nas férias e feriados prolongados, ou seja, de vez em quando. Meu esposo está fazendo um processo seletivo para trabalhar em Portugal. A guarda é compartilhada e o pai da minha filha não deu autorização para ele poder viajar conosco. O que eu posso fazer para obter essa autorização em tempo hábil de levá-la no início de março? Bom, aqui a questão terá que ser levada a juízo. Se o pai não concorda que a filha mude com a mãe para outro país, no caso Portugal, eles terão que discutir isso judicialmente, ou seja, terá que ir ao juizado, à justiça de família, pedir autorização para que a pessoa vá para outro país. E qual é o argumento possível de ser usado aqui? Sempre o melhor interesse da criança. Se se demonstrar que levar essa filha para Portugal ou para outro país qualquer, e que isso é bom para ela, que ela terá uma vida melhor, que ela terá um interesse maior disso, que será melhor para ela, o juiz pode autorizar. Mas esse processo terá que ser formado o contraditório, ou seja, terá que ser chamado o pai para explicar por que ele não quer que a criança vá, que a filha, a criança ou o adolescente vá para outro país. O juiz ouvirá as duas partes, os dois argumentos, do sim e do não, ou seja, da mãe que quer levar a criança para outro país e do pai que não quer levar. Vencerá sempre o melhor interesse da criança. Alguns casos, já tive vários casos como esse, em alguns casos o juiz autorizou, outros não. Vai depender do caso concreto e, lembrando, da prova que se levará. Porque ganha na justiça, repito, não é quem tem direito, mas quem tem a prova do direito. Dependendo do... se esse pai é abandônico, se ele não liga para a filha, talvez seja melhor ir para Portugal. Mas, por outro lado, tem o contra-argumento de que se a mãe vai para um outro país, e isso é uma escolha dela, ela não poderá afastar do pai. Mas, enfim, cada caso é um caso. Respondendo objetivamente, é possível que o juiz autorize, mas é preciso também verificar as provas e os argumentos aqui, se é, ao final, se isso atende ao melhor interesse da criança. É isso aí. Fale com a gente, qualquer dúvida que tiver, qualquer questão, fale com a gente para trazermos aqui essas reflexões sobre o direito de família a partir dessas questões.